Olá, meu querido escrito, minha querida escrita. Agora, a palavra que eu vou falar aqui para vocês, o significado dela é algoz. Você sabe o significado da palavra algoz? Bom, geralmente as pessoas conhecem essa palavra daquele livro Vítimas Algozes, né? É um livro brasileiro, nacional, né? Tem um estilo romântico. O autor é o Joaquim Manuel de Macedo. É um livro que é lá da década, lá de 1860 e alguma coisa. E ele fala do tempo da escravidão, né? Com algumas novelas que vão falando, né? Narrando histórias dos escravos. Que eles fizeram coisas bem complicadas. Complicaram bastante a vida dos seus donos. Então, por isso que eles são Vítimas Algozes. Que o escravo é visto como vítima. E, na verdade, é um algoz. Que é a palavra que eu vou falar agora para vocês, o significado. Algoz. Algoz são pessoas que executam penas. Então, elas matam. Elas torturam. Elas castigam. Algoz é sinônimo de carrasco. De torturador. Ou até mesmo de assassino. Isso é algoz. Então, pessoas que têm crueldade, que têm atitudes cruéis. Que fazem coisas horríveis. Ou abomináveis, segundo o site list.com.br. E, então, o algoz, ele causa dor, sofrimento e tormento, tá? Então, Vítimas Algozes são vítimas que são torturadoras também. É uma antítese, né? Então, essas palavras. Obrigada por assistir. Obrigada por assistir. Obrigado.